A Polícia Civil de Criciúma concluiu nesta terça-feira a investigação do sequestro cometido contra a família de um empresário do ramo da Construção Civil de Criciúma. O crime de grande repercussão na cidade aconteceu no dia 30 de julho. Dois homens foram presos de forma preventiva e três adolescentes foram apreendidos e ouvidos pela polícia. E nessa investigação, esse outro investigado foi encontrado com o celular da vítima, um dos celulares que foram subtraídos, um jogo, um faqueiro personalizado e uma bebida personalizada. Então isso indica, tem fortes elementos que indicam que ele participou. O primeiro adulto que foi preso a gente manteve, fez a prisão em conjunto, teve um flagrante inclusive por tráfico de drogas desse outro rapaz e posse irregular de munição. Isso o juízo é restrito. Isso já tem um tempo atrás. A gente manteve essa prisão porque se abrisse essa prisão a gente não conseguiria encontrar o segundo autor. Então ontem, no final da tarde, a gente conseguiu, a gente estava monitorando esse segundo adulto já há uns 20 dias para conseguir localizar ele. Esse adulto, ele saiu da prisão há cerca de três meses. Logo após, um mês após a sua saída da prisão, ele cometeu esse novo crime.